Eu até posso te perguntar, porque como tu tá olhando os fantasmas ali e tal, eu posso te pedir sugestão quando eu tô fazendo o meu amuleto. Eu tô olhando o negócio e eu te pergunto, tipo, o que que tu acha? O furo tem que ser aqui ou aqui embaixo? Ou talvez aqui do lado? Em que parte? Eu, tipo, eu demoro um tempo, mas eu viro do que eu tô fazendo pra ti, tipo, o que que tu tá fazendo? É um amuleto pra outros espíritos. Eu olho, é claramente uma ficha de pôquer, né? Não, quer dizer, não... É, a princípio sim. Só que o que ela fez é muito parecido com um dos circuitos que você viu no geradorzinho que você tá estudando. Eu olho, tipo, como é que tu faz isso? Eu fui fazendo e aí eu senti, porque eu sei o que eles pensam e eles pensam o que eu sei. Então, eu coloquei e aí eu sei o que eles não gostam, porque eu também não gosto. E aí eu coloquei e fiz assim, ó. É, eu acho que coloca no meio e senta aqui um pouco. Tá, tá. E eu sento, mas eu sento, tipo, meio escondida atrás de ti, assim, pra não ficar na linha direta dos espíritos. Eu fico te mostrando vários dos papéis que eu tenho, dos circuitos, que eu quero ver se tu me diz alguma coisa. Porque, tipo, eu tô achando muito louco que, de alguma forma, tu, na tua loucura, entendeu as paradas. Que, tipo, sabe, entendeu, eu fico te mostrando, tipo, as coisas e te perguntando o que que tu enxerga. Eu faço, tipo, um teste de horror chaco, tipo. Sim. Renata, eu deixo você escolher o que você quer pra sua personagem. Como assim? O que que tu viu? É, se você realmente tá tendo uma conexão com isso, ou não. Ou era só, tipo, coincidência. Renata escolhe o que ela quer pra sua personagem. Eu realmente tô tendo uma conexão com isso. Claro. Vou abraçar a cara com outra coisa. Isso aí é! Aparentemente, o meu áudio zoou de novo, voltou ao normal? Voltou ao normal. Voltou ao normal. É. É, alguma coisa, a internet já desistiu aqui. Hoje, da vida. Tudo bem. Beijo, Nete. Beijo, Nete. Vamos lembrar. Ok, então... Obviamente, a fantasma não entende o porquê. Mas, assim, é como se a cirurgiã esteja vendo o lado científico desse aparelho, mas a fantasma esteja vendo o lado arcano, né? O lado oculto. Só que a fantasma não manja muito. Você sabe que existe isso. Você já viu coisa. Você é uma coisa sobrenatural. Mas, você nunca parou pra estudar isso. Mas, como você disse isso, que isso é uma verdade... Assim que você chega perto e com medo da cirurgiã, a cada passo do gerador você se sente mais em paz. Como se a sua teoria de que aquilo afastasse a morte estivesse muito certa. É tipo... Ótimo. Esse covil ficou delicioso, assim, de repente. Nossa, que delícia, perfeito. E o que eu faço pra ajudar a cirurgiã é que ela vai me mostrando os papéis e ela pega, assim, ela meio que organizou eles de algum jeito pra tentar entender e ver a lógica e conectar e tal. E aí eu olho e eu digo, tipo, não, tá errado. E às vezes eu pego e eu viro um papel de cabeça pra baixo. Ou então eu pego e ao invés de colocar e ler ele um atrás do outro, assim, eu coloco as páginas par com as páginas par e as ímpares com as ímpares. E aí eu ponho no chão e eu viro umas de ponta cabeça e umas do avesso. E aí ele vai meio que formando desenhos e circuitos quando tu junta os papéis e não quando eles estão em separado. Tá. A cirurgiã fica olhando, assim, tipo, muito maravilhada com o que tá acontecendo. E ela dá umas olhadas pra fantasma, assim, de, tipo, da onde tu saiu, sabe? Sim. É, você tá vendo... Você é uma botânica tendo uma aula com um xamã indígena que manda muito mais que você, mas não tem a bagagem científica pra explicar como ele chegou lá. Mas ele... Entendeu? Então você... Eu acho que, assim, foi... Não foi best friends moments, mas com certeza foi a primeira real conversa entre fantasma surgindo, tipo, connection. É, é... Ela... Na verdade, o que aconteceu pra mim foi que a fantasma virou uma pessoa interessante pra cirurgia, porque até então é um fantasma, tipo, ah, tá, é uma louca que fica ali... Que acha que tá morta. Tá, eu vou... É a louca que fica ali no cantinho. É, eu vou encerrar, porque eu já tenho uma cena pra fantasma, porque ela quer fazer, mas a gente vê vocês conversando, a câmera vai se distanciando e a gente foca numa parte do covil que tem, tipo, um andaime, que vocês não tão usando porque não tá cheio de entulho, e tem algumas coisas lá, tem uma escrivaninha, tem, tipo, que é mais pobre que madeira, tem alguns canos que não fazem sentido, tá lá. E tem um quadro, esse quadro ele tá, metade dele tá embolorado, assim, tá escuro, só que o rosto tem um cabelo, é, aquela coisa meio sépia na frente, dá pra ver que tem uma maquiagem na bochecha, né, do lado esquerdo, e tem um olhão, né, tipo, como se fosse sorrindo, né. É, e aí fica um pouco, a câmera fica filmando essa pintura, e aí surge um rosto na frente da pintura, e é, pelo menos a parte que dava pra ver da pintura é idêntico, né, só que é uma pessoa com maquiagem bem branca, assim, e riscos pretos, é, enfim, eu acho que vocês, eu acho que eu mandei pra vocês a imagem, eu não sei, mas eu ainda não vou mostrar pra, pra live, não é momento, mas ela aparece assim, e aí a gente ouve a voz da fantasma e da, e da cirurgiã, e ela tá, tipo, olhando, assim, e tipo, o que elas tão conversando, parece que ela põe a mão na, no endame, hum, e fica feliz com o que ele tá vendo, é, talvez é só Stalker vendo as crushes, com certeza é isso, é, com certeza, com certeza, é, enfim, a gente corta a cena, é, ô, Thiago Rosa, meu Rosinha, desculpa, eu te vi, chegou, nossa, ele chegou, né, na virada aqui da cena, é, um beijo, Thiago. Gente, eu tô muito empolgado aqui, então, caso vocês queiram uma pausa, me avisem, senão eu não vou saber, tá, eu vou. Eu tô de boa, eu tô comendo tomatinho. Ótimo, ok, essas informações, eu vivo por isso, é, antes da gente fazer qualquer coisa, você vai jogar um dado, Fred, vai jogar um dado, você vai jogar, um vício, é, tá em cima da ficha, um vício, é, a gente vai, finalmente, esses dadinhos. Ele apanhou? Não, então, é, eu sou certo se ele vai ter, mas aí na ficha que eu coloquei na mesa do ouvinte, tem as regras de, que tá aqui no finalzinho, é, passando da conta, então, é, essas regras ajudam bastante, assim, não preciso. Tá, mas eu tenho que, eu tenho que clicar o quê? Não satisfazendo o vício? Só isso, aí ele vai rodar o seu, o seu pior atributo, assim. Eu sei que não é, não chama atributo, mas é o que eu sei. Hum, tá, dados extras, não tem, né? Não, 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 só a esperteza, com certeza, ele vai rolar pra você. Vá, oh, yeah, e eu, olha que texto bonito, já explicando o que acontece. Apague uma quantidade de marcas de estresse igual ao maior resultado rolado nos dados. 1. Se o resultado da rolagem de vício for superior à quantidade de estresse que seu personagem carrega, ele não só satisfaz o seu vício, como passa da conta. Que acabou de acontecer. Que acabou de acontecer. Então, na ficha, aqui, deixa eu clicar pra você ver. Ui, tá vendo? Tá, eu apaguei, viu? Apaga o estresse, apaga o estresse, recuperou 6. Apaguei. É, sim, tá bem automatizado aqui o bagulho. É, agora o Tiago vai entender o que eu quero fazer pro caro de inseto. Agora ele tá entendendo. É, tem 4 coisas que podem ter acontecido. Atributo, problema, conta fechada, comprou vantagem ou perdido. Esse perdido é engraçado. Mas você vai escolher um desses 4, tá vendo aqui, ó, passando da conta? Aham. Você vai escolher um desses 4, você vai escolher e eu vou falar o que aconteceu. Porque você, enfim, você conseguiu. Eu escolhi um desses. É isso, vai escolhendo que eu vou pedir pra Bebel rolar os dados dela quando ela voltar. Ela deve estar tirando a calça. Pode, pode falar. Rola seu vício aí. Vamos ver se você matou alguém hoje. Matou não, né? Aleijou. Sei lá. Satisfazendo o vício. Submite. Oh, já jogou, né? Meu Deus. Uh! Ok. Ok. Foi tranquilo. Ele trouxe pra você... Tem alguma coisa que a Cat odeia que ele sabe? Qualquer coisa, efêmera, tipo de gente, algo... Enfim. Acho que gente com perfume muito forte. Show. Ok. Ele trouxe várias, várias roupas perfumadas, assim, pra você destroçar, tá ligado? Tipo, picotar, assim. E conforme você destrói, o cheiro vai abaixando. Então, você ficou lá, tipo, depois de rasgar, tipo, se esfregando nas roupas e tudo mais. Ele ofereceu umas coisas... Você recusou por medo ou porque você estava satisfeito, assim? Por mais que você pudesse fazer... Por medo, por medo. Por medo. Beleza. Você viu que você chegou no seu limite, assim. Senão você vai voltar a ser o que era. Yes. Ok. Então, foi tranquilo. Você conseguiu voltar a tempo. Voltou pro Covilva. A gente teve aquela cena inicial. E como é que eu apago aqui na ficha mesmo? Onde está o estresse na ficha? Na sua ficha, está na sua ficha. Aqui na do Rovinte, eu que mexo aqui. Então, mas eu não estou achando... Eu fico com duas, né? Você fica com duas, isso. Enfim, falando no Shop, 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 Shop. Descobriu? Então. Eu acho... Agora, o conto é fechado. Não faz muito sentido. Deu eco. Deu eco. Deu eco. É meu, é meu. Calma. Já vou resolver. Ah, tá. Falem. Olá. Alô, agora está funcionando. Não, parou. Agora é parou. Não, parou. Eu gostei de perdido. Porque encaixa bem com o esquema. Por enquanto, jogue com outro personagem. É semanas que você vai ficar sumindo. Não é tipo, eu não vou aparecer amanhã. Entendi. Olha o Fred com preguiça de fazer outro personagem. Exatamente. Que a gente conheça. A ideia é boa, mas tem que fazer outro personagem aí. Os casacos azul bateram aí, pode ser? É, podia ser, né? Os casacos azul meio que cercam o lugar e cagam. Eu não sei se sou eu que digo isso, ou se é o Pug que diz daí. Eu só digo, só escuto. Então, dessa vez vai ser eu, que você tirou um 6 no bagulho. Mas, você tem que escolher um caso. Eu, que sou super de boa com perdido. É, pra mim não tem problema. Tu pode jogar com algum dos nossos NPCs, talvez, por um tempo. Também. Tem vários NPCs atrás. Com a Mercy. Posso jogar com a Mercy? Claro. Porque daí se o Shop Shop sumiu, e aí ela tipo, tipo, puta, esse cara sumiu. Pode ser que seja uma quest dela, assim, tipo. Então, então vamos de perdido. Beleza. Olha a caquita. Beleza, é isso. Então, você acorda com a Katz. A gente volta com aquela cena inicial, com a Katz olhando e não entra ninguém, né? Estão esperando o Shop Shop, provavelmente. Ou não, né? De caso, não estou fazendo alguma coisa, né? De caso, tem bastante coisa pra fazer. Eu posso dizer o que aconteceu comigo até o... Tipo, não, eu não sei quem me deu o perdido, mas, tipo... Até esse momento. Até esse momento. Pode ser. Pode ser. Porque eu pensei o seguinte, quando eu vou lutar com o cara lá, eu vou ver como é que tá as apostas. E aí eu vejo que o cara tem muito mais aposta, o cara tá valendo mais. Aí eu vou falar com... Eu falo com um parceiro meu ali das lutas, e aí eu dou uma grana pra ele, e aí eu falo pra ele, ó, aposta tudo no cara que eu não tô aqui... Aposta tudo no cara que hoje eu tô a... Tipo, eu falo pra ele, aposta tudo no cara que eu não tô afim de... Não vim aqui pra ganhar a luta hoje, eu vim aqui pra desmaiar apanhando. E aí o cara vai lá, aposta tudo no cara, e a gente racha. E aí eu vou lá lutar com o cara, e, tipo, dou uns socos dele e tal, faço a festa ali, mas, tipo, eu deixo ele me esmurrar, assim, até ele me levar um trapo no chão. Vai estar em coma todo esse tempo. É, vocês não sabem onde acordou, é isso. Exato. Eu apago ele no ringue, e aí eu não sei o que aconteceu. Beleza. Ok. Fred, eu não sei se você vai conseguir interagir ainda hoje, mas... Tá de ok com isso? Tá, não. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Depois a gente conversa. Já falei bastante. Foi da hora. Curti, curti pra caralho. Já falei bastante. Enfim, tá vocês três, vocês querem conversar alguma coisa? Vocês não sabem ainda do desaparecimento do show. Peraí, peraí, Pug. Oi? A Milo Derato se inscreveu com o Twitch Prime. Ah, eu não tinha visto que era subscribe. Agora que eu entendi por que surgiu o barulho. É, subscribe. Nossa banda de rock predileta, Mamiro de Rato. Porque é isso que ele é, Mamiro de Rato, melhor nick. Eu tô ficando meio carne de vaca, assim. Tem muito nick bom, eu sempre falo, nossa, melhor nick. Deve ter uma pirâmide, assim, de nicks bons. Ok. Vocês querem interagir? Vocês antes ou... Já pra lá. Tá. Eu consegui já entender alguma coisa de tudo que eu tô vendo? Sim. Você entendeu que é uma engenharia que usa muito mais do que o normal de coisa mágica, assim. Tá. Muito mais do que você esperaria, vai. Porque toda hora... O que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro que toda hora que a fantasma passa, eu vou, tipo, cutucar ela pra ela dar uma olhada no que eu tô fazendo. E eu vou perguntar pra quando a Cat acorda, eu vou perguntar se ela... Ah, chegou a ver aquele negócio da moça lá? Não. As cartas, né? Não. É. Mas eu vou fazer isso hoje. Vou fazer isso agora. Assim que eu tô no meu café, eu falo, shh, calma. Me avisa. E aí eu volto pra ver o que a fantasma mexeu no meu papel ali. Tipo, que ela virou aí. Dobrei um negócio. É, ela tá só mexendo, assim, sabe? Sendo fantasma. Beleza, vamos fazer alguns testes, então. Primeiro, vamos fazer o vício da cirurgia, vai ser no máximo a última cena. É, eu tô imaginando que, assim, eu vou ficar mais esse dia todo tentando entender coisas aqui, porque eu tinha duas coisas pra fazer. Um é tentar estudar esse negócio, e o outro é de fazer o vício. Aí, tipo, de noite eu vou estar, tipo, tá, não, eu preciso, sabe, preciso fazer alguma coisa pra desestressar, porque eu tô há dois dias olhando essa porcaria de alma girando aqui. Tá, você, é, você vai ter que fazer um teste. Ah, não acredito. Esqueci de pôr um negócio aqui, mas deu de boa. Opa. O Fred já até saiu. Uhum. Que rude. Não, ele tá interpretando muito bem. Caterina. Sumiu. Sumiu. Ele tá levando a pera letra. Sim. Não volta mais. Uhum. Não volta mais no coração. É, aqui. Não, não é aqui. Aqui, projeto de longo prazo. Olha uma característica. Uma característica. Um atributo. Uou. Bem, mas ele vai avançar, tá ligado? Você não tem chance de falhar. Você vai pra frente, assim. Mas é um relógio de, de, uou, de oito, oito passos. Ah. Nossa. Mas é uma característica que você rola. Não é um, eu pensei que era uma ação. Pesado? Pesado? Ok. Tá, eu rolo. Como é que eu rolo, então? Peraí. Cara, nesse caso, você vai escolher, escolher. Você vai rolar, provavelmente, esperteza. Não estudar. É, não faz sentido sair mais nada. É, exato. Então, eu só clico em esperteza? Só clico em esperteza. Você não tem nenhum bônus, mas você pode gastar dois de estresse pra ganhar mais um dado. Se você tirar crítico, alcança cinco relógios. Isso, isso não é um negócio de características alquímicas? Isso é um negócio de características alquímicas. Porque a minha habilidade especial é alquimista. Eu esqueci de usá-la outra vez. Eu fiz bombas e tudo mais. E depois eu fiquei triste que eu esqueci de usar ela a primeira vez. Não, mas não, você foi certo. Você fez certo. Não era a hora de usar. Mas, enfim. É quando eu... Ah, mas é quando eu invento ou crio algo. Então, eu acho que não entra aqui. Porque eu não estou inventando. Quando eu estou analisando. Analisando isso. Eu tenho uma habilidade que é analista. Que daí é pra isso. Pra fazer... Eu tenho uma opção dessa habilidade. Que é pro futuro. Já quer. Ok. Faz o teste de esperteza e vamos ver o que acontece. Tá. Ai, ai, ai. Olha, opa, deixa eu pôr aqui. Ah, que azar. Um, três, três. Um, dois, três. Avança um. Mas eu acho que faz sentido. Até pro jogo. Sim, é o começo. O comecinho. E é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Oh, yeah. Sim. Eu acho que isso é a principal coisa que você descobriu. Tipo, você sabe o quão boa você é. Sabe? Você sabe que tem gente foda, né? Que com certeza sabe mais que você. Mas, definitivamente, tu é foda na sua área. Só que isso aqui vai além, saca? Tipo, você é uma engenheira... Engenheira é mó foda de metal e você tá tentando entender uma nave espacial inteira. Mas você sabe que você vai ficar melhor descobrindo isso. Tipo, vai te dar XP, tá ligado? Tipo, você vai... E game, sabe? Você vai aprender muito com isso. Então, ela provavelmente atiçou mais, assim. Só atiçou mais, assim. Mas demorou muito, assim. Todo o tempo de downtime, até vocês começarem a ir atrás de outro trampos, vai ser você estudando. Mas sempre nesse esquema, né? Tá conversando com a fantasma. Você sabe que você não ia avançar tanto se eu não fosse pela fantasma. Te dar esse... Oh, fuck. Eu esqueci que existe magia, saca? Beleza. Eu acho que... Tipo, todas as cenas aqui você vai poder participar, a não ser que seja muito demorado. Sim, e aí provavelmente mais pro final do dia, daí eu vou resolver minhas tretas. Isso. Cats? Não, Cats? Não, vamos ver a Renata. A gente vai precisar fazer uma cena antes de tudo. Porque eu quero saber como... Quer dizer, você já explicou como, Mas como na ficha, né? Qual ação você acha que seria responsável por isso aí que você fez, de espalhar como esforço? Porque, assim, a primeira cena, já vou te avisando, é como você conseguiu esses papéis. Quem forneceu pra você esse tipo de coisa? Não, isso aí eu roubei. Ok. Então... Eu roubei... Eu acho que a gente já sabe. Eu roubei e já fiz. Ok, então a gente já sabe. Escreveu, assim. É, eu roubei, tipo, o papel timbrado eu roubei. Tá. E aí quem fez fui eu. Deve ter ficado bem bonito. Show. Ficou, tá? Vamos ver. Você vai usar a ação de roubalheira, então. Deixa eu ver. Fantasma. Eu acho que seria esguerar certeza. Mesma coisa, se você quiser, você pode gastar dois de estresse e... E... Dois de estresse ou fazer pacto com o capeta, então... E aí você escolhe um dos dois e ganha um dado. Vou gastar dois de estresse. O que é que é um pacto com o capeta? Você pode fazer qualquer coisa? Eu aviso o que vocês estão ganhando e você ganha um dado. Por exemplo, vamos supor, você tá atacando um bicho, ele tá armado, e aí você ataca e quer mais um dado, eu falo, beleza, só que você vai perder um braço. O grau do problema é o que eu quisesse. Mas sim. Mas sim. Ok. Never do that. Eu não vou fazer esse pedido pra você, Bebel, que você vai aceitar, na hora. Porque você adora perder membro em jogo. Geralmente começa sem os membros. Star Wars. Eu vou vender minhas pernas em troca de uma nave. Ah, mas... Bom negócio. É, eu concordo. Quem tem uma nave. Tem tudo de pernas. Tem uma nave. Gente, no Star Wars eu tinha pernas biônicas muito melhores que as minhas normais. Perfeito. Ok. Enfim. Você vai assaltar, obviamente, um grupo específico em um ponto da cidade que... Eu não vou lembrar o nome da facção agora, mas na verdade eu tenho a lista aqui. Mas eles são... Eles não são outros jornalistas, mas eles são os responsáveis, sabe? Tipo, é um sindicato de jornal, tá ligado? Tá. Tô roubando do sindicato. Vai contra a minha natureza, mas tudo bem. Não, não. É sindicato de... Não é... Colarinha azul, vai. Eles não são pobres, não são ricos. Ah, tá. Eles são... Foda-se. Foda-se. Eu tava... Diz pra Renata que ela tá roubando uns burocratas, que ela fica mais feliz. Tu disser pra ela que ela tá roubando o sindicato, ela vai ficar triste. É. Desculpa, o sindicato dos... Dos... Dos malucos. Dos jornalistas, assim. Mas... É aquele negócio, né? Se eu não me engano, eles são chamados de cifras. Eu posso estar errado. Tá. Mas... Eles não tem uma base, tipo, você entrou, tipo, numa... Porque tem aquelas bagulho de impressão... Qual é o nome? É... A prensa? Prensa. Prensa, isso. É... Já existe a prensa. Ela é... Funciona com um electroplasma, então, mau bagulho. Uhum. Mas... Não é... Ninguém defende uma prensa. Porque... Uau, o que eles vão fazer? Vão roubar nosso papel? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Enfim. Quem faria isso? Ok. Você vai fazer o teste de esgueirar esse... E... É... Isso é uma coisa importante da folga. Você sempre tem sucesso nessas coisas. É... É... Só serve pra gente saber o quanto... Porque vocês são fodas, vocês têm tempo e tal. Então, você vai jogar e a gente vai descobrir... É... Como é que foi... Essa missão. E... Manda bem, cara. Manda bem. Se você quiser gastar estresse, você ganha mais dada. Ah, não. Não vou gastar estresse, então. Não é... Não me parece uma situação estressante. Definitivamente. Parece... É... Pode se tornar, se quiser, óbvio, mas... Sim. Mas... Não. Tá de boa. Ok. 4 e 5. Bom. Conta sempre o maior. E você tentou... Acho que você reduz 2 a tensão, que é bem bom. Reduzir a tensão. 5. Você reduz 2 pontos de tensão. Caraca. Crítico tira 5. Pesado. Basta. Basta. É crítico que nesse jogo, ele é brutal, assim. E não tem crítico contra vocês, então isso é bom. Sim. Excelente. Excelente, sim. Ah, não. É no bando. Esqueci. É, é no bando. É... Eu acho que... Da Ketis, eu só queria saber como é que seria a montagem dela treinando valentia, que é um negócio físico. Quem que... Quem que ela treina? Eu acho que alguém do Povil, provavelmente. É... Isso é totalmente fora de cronologia. Eu ia falar que era com o Shop Shop, né? Pode ser uma boa? Só que o Shop Shop... É. Mas é que o Shop Shop sumiu. Então... Pode ter sido antes dele. Pode ser. Pode ser. A gente não falou quando. Não, não. Mas eu lembrei que eu quero aumentar. Eu acho que é esgueirar. Ah, eu tenho uma sugestão, se você topar. Você treinou indo ajudar a fantasma. Pode ser. Boa. Show. Bem, tipo, você não treina esgueiracha, na verdade. Você ainda treina valentia, mas a gente sabe que você quer aumentar isso. Mas você ganha dois de XP, porque é o bônus do bando de vocês. Sim, então. E... Chegou na hora que todo mundo queria... E um parênteses, a gente pode fazer isso juntas, porque eu também ia treinar valentia. Oh! Ah, sim. Essa é a minha segunda ação. Ah, então... Então, fecha perfeito. Já fecha. Já fecha. Beleza. Show de bola. Foi dois, né? Que você tirou. Uhum. Beleza. Estão com três de atenção. É bem mais manejável. Ok. É... Cirurgia. Hum? Onde é que é o açougue? Então... Eu tava pensando no esquema... Porque, tipo... Eu chamo atenção quando as pessoas morrem, certo? Bastante. Mas... E se eu não matar as pessoas? É o mais provável. Você até tem um contato pra isso. Não, 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 não. Todo mundo entendeu. E se eu não matar as pessoas? Você tá falando, tipo... Tipo... Rênio. Entendi. Tipo, beliscar. Não, eu tô falando, tipo... Tiro uma coxinha aqui, uma perninha ali. Tô falando que, tipo, eu tenho acesso a químicos que podem anestesiar as pessoas. Meu Deus. E eu posso tirar partes das pessoas que não vão matar elas. E depois jogar as pessoas em algum lugar. Cara, eu tenho uma ideia sombria. Mais que a minha? Eu acho, acredito que sim. Eu acho que existe uma parada. E eu acho que a Katz não sabe. Mas é com o Carlos. Que... Digamos que existem nobres que gostam do seu vício. Só que é invertido. Então, rola... Não necessariamente nada carnal, mas... Rola um jantar? Uhum. No meu caso, me causa menos problema. Porque o que eu tinha pensado me causava mais problemas. Que eu tinha que me esconder, fazer as coisas escondidas. Eu fico muito decepcionado. Que você acha que eu não tenho... Imaginação suficiente pra destruir a sua vida, a sua coisa. Não, com certeza sim. Mas eu tava basicamente me transformando numa semi-serial killer. Porque eu não ia meio que matar as pessoas. Eu ia só... Não, e outra. Matar alguém. Matar elas. Toda hora que você tivesse que matar alguém, ia ter que ser um trampo. Um golpe. Porque matar alguém é um... Sim. Não, é. Mas a minha ideia nunca... Não era matar as pessoas. Como a Bebel já falou antes ali. Quem precisa das suas pernas? É porque isso existe, tá ligado? É uma pira que existe. Eu achei que dentro de Dóscovoi, dentro desse universo louco... Só que assim, é uma parada que... Se você perde o Carlos, por exemplo, que é uma parada que pode acontecer. Vai ser ruim pra você. Você vai ter que fazer... Se desvirar pra achar algo desse tipo. Até que tem que começar a matar a gente. Mas eu tinha um fornecedor. Já. Ah, mas ele é de corpo, né? Tipo... Eu acho que ele é de emergência, assim. Tipo... Ah, tá. Não, pode ser, pode ser. Você curtiu a ideia? Pode ser, sim, sim, sim. Tá. Então... Ok, ok. Eu acho que a gente vê a mesma cena que a gente viu da Cat. Tipo, a porta abrindo, aquela mesma sala. Eu tô pensando uma coisa. Foi. Eu acho que a minha personagem não ia concordar. Que os... Porque daí... Os... Os caras gostam daí. Daí eu não ia gostar. Eu não quero que eles sejam felizes. Olha, a longo prazo dá certo. Tipo, eles... Infelizmente... Não é um hobby muito saudável, literalmente. Mas sim. Ah, pode ser. E aí, tipo... Pode ser que eu esteja... Eu vou fazer de um jeito que eu vou debilitar a saúde de todos eles, pra eles morrerem mais rápido. Daí sim. Tipo, você não precisa fazer nada demais, tá ligado? Tipo... Comer a parte do outro. Já é uma... É literalmente esse processo. Eu não vou limpar ferramentas, nem nada disso. Ah, tá. Sim, sim. Ok. Ou, sei lá, tirar... Sei lá, tirar pedaços de órgãos que eventualmente vão fazer falta, assim. Entendi. Em vez de tirar uma pêndice, você dá um nó nele, né? Tipo... É, sei lá, vou causando... Eu vou, aos poucos, causando problema pra que as pessoas não durem muito. Meu Deus do céu. Pra quem precisa de... Cada vez eu me sinto mais normal. É. Exato. Exato. Ok. É... Enfim, ok. A gente... Então, vem a mesma cena. A cirurgiã se arrumou alguma coisa? Ou como é que é? Não, eu... O que a gente vê? Eu pego... Eu pego a minha... Eu levo as minhas ferramentas. Todas. Tipo, uma bolsinha. Mas, assim... É naquela mesmo lugar, fernse. Porque, tipo... Vai fazer sujeira? É. Acredite. Tá acostumado. É, o Carlos deve... Você deve ser a cliente mais limpa dele. Não, tudo bem. Vamos dizer que tem uma sala de cirurgia lá naquela casa. É, pode... É. Não. A cirurgia vai, tipo... E ela... E ela vai, tipo... Ela tá meio frustrada. Porque ela passou o dia todo naquele negócio. E ela não... Não descobriu nada. Né? Ela tá meio irritada com a vida. Porque ela descobriu muito pouco do que ela achou que ia descobrir. Então, ela sai... No dia do... Coisa, ela tava, tipo, feliz. Faceirinha, cantandinho, né? Ela tá resmungando, estressada com a bolsa dela. Ela chega lá e ela tá, tipo... Tá, cadê? Sabe? Tipo, ela tá com pressa. Ok. Você vê... Ele tá com um terno listrado roxo. Roxo escuro, roxo claro. Ele tá, tipo, aqueles cigarros longos. E com uma taça de uma bebida. E ele tá com uma barba cheia e cabelos bem cacheados. Assim, completamente diferente. De, sei lá, alguns dias atrás. Só que... Você nem sabe que a Kedos conhece ele. Vice-versa. E aí... Carlos. Cadê um Carlos que acabou de chegar? Carlos, você tá na cena, aparentemente. Ele... Ele puxa o cigarro. Ele olha pra você. Cirurgiana? Uhum. Oh! Tipo, ele lembra, provavelmente, o que você quer. Tá ligado? Ele... Oh! Oh! Ok. Você fez o que eu pedi. Ele tinha pedido pra você consertar alguma coisa. Eu faço uma... Primeiro, eu não me lembro, assim, tipo... Ah, sim. Porque faz... Eu não sei se você entende, cirurgia. O que você gosta... É raro e finito. A cirurgia pensa, tipo... Não me parece que tá acabando os nobres dessa cidade. Ela não fala nada, mas ela faz uma cara de, tipo... Eu digo pessoas que querem. Encontrar você pra juntar. É raro. Eu esperava que você soubesse disso. Eu fico um pouco preocupado com você, cirurgiana. Você tá bem, hein? Eu tô ótima. Como mentirosa... Você é uma ótima cientista, cirurgiana. A melhor. A melhor. Eu tô com pressa também. Calma. Duas coisas. Você entende de químicos? Estaria interessada em experimentar drogas? No sentido de pesquisa, Clara. Desenvolver drogas pra ti? Ah, não. Isso eu tenho. Eu quero... Tem uma carta na manga. Eu quero saber como ela é feita. É uma coisa nova que tá surgindo aí. Claro. Ótimo. Ótimo. Eu não tenho ainda o produto, mas é bom saber que eu tenho alguém pra fazer isso. Bom, é. Tu tem que me conseguir o produto, senão... Ah, sim, claro. A outra coisa... Você teria problemas se... Especialmente hoje, porque eu estou pedindo, e vamos considerar que o próximo seja de graça, os deuses das trevas que me abençoem, conseguir outra coisa, mas se nesse caso você fosse mais gulosa, eu queria que a sua companhia não saísse do quarto hoje, pra sempre. Qual a chance de eu ter envolvida nisso? Tipo, o meu nome no caso. E eu já posso te dar uma prévia, é por causa dessa droga. É por isso que eu não posso te dar. Eu tenho ela, mas eu não posso te dar agora. Não vai ter sinos hoje. Tu vai me dar um bônus pra eu jantar mais hoje. Isso, isso. Maravilhoso. E ter hamburguesa menos na rua amanhã. É, hamburguesa. Tipo, ele nem sabia disso. Claro. Ele nem sabe o que é hamburguesa. Não, ele... Claro, hamburguesa, maldito seja. Eu odeio todo isso. Ela sorri, assim, tipo... Ótima barganha. E estende a mão, assim, pra ele. Não basta ser inteligente. Linda. Tem que ser honesta no trabalho. Oxe. Hamburguesa. Meu Deus. Tá muito dark isso. Obrigada. Caralho. Tá. Mas, como eu disse, eu tô com pressa. Eu tô com um projeto interessante aí, que eu tenho trabalhando também. Claro, 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 claro. Tipo, já foda-se. Tipo... Mas que ela mude de ideia. Vamos, vamos, vamos. Exato. E a gente vai cortar a cena. A gente só ouve um barulho de metal na porcelana, assim, tipo faca batendo no prato. Só que a gente tá vendo, tipo, o canto da sala, né? Ela tá, tipo, meio piscandinho. A gente vai vazando, a gente vê botas bem chiques. Extremamente chiques. Mas elas estão descalças. Vai subindo, a gente vê uma manja de sangue. E a gente vê uma cama com plástico embaixo. A cama toda com detalhes vitorianos, assim. Tá pingando o sangue desse plástico. E tem, tipo, só um braço. Ele tá inteiro, aparentemente. A gente só vê esse braço com sangue dele caindo. A câmera não filma o corpo. Mas vai seguindo a trilha de sangue, assim. Que vai até uma mesa. E aí a gente vê as... Eu tô imaginando isso. Você pode mudar, mas... Eu tô imaginando ela com uma mental de açougueiro, assim. Todo babado de sangue. E ela, tipo, comendo um bife. Não dá pra identificar. Eu cozinho as coisas que eu como, tá? Sim, claro. Sim, sim. Óbvio. Você não é uma selvagem. Exato. E provavelmente o que eu vou fazer... Se ele quer que o cara morra... Eu não quero que o cara morra quando eu esteja aqui ainda. Eu vou fazer alguma coisa que vai, tipo, levar algum tempinho pra ele morrer. Sabe? Ele vai sangrar até morrer. Alguma coisa assim. Eu quero que ele morra depois que eu sair. Tá. Eu acho que, então, a gente vê você comendo e a gente ouve um... Aí você... Exato. Creepy. Obrigada. Eu trabalhei a minha vida toda pra chegar nesse nível de creepiness. Não foi fácil. Foi bom. Foi muito bom. Ah! Era hamburguês e era macho. Então, beleza. Não se perdeu nada lá. Gente, vocês estão chorando aí por... Ninguém tá chorando. Tá todo mundo, tipo, fazendo piada. Esse chat aqui já é do bolo de vocês, já. Tipo, não tem essa, não. Os caras tão batata da perna. McClunch feliz. Hamburguês. Aqui não tem limite. Meu Deus do céu. Ok. Eu vou guardar um pouco de tarde pra fazer a torta depois. Vamos ver. O que você vai fazer agora... Porque tudo isso é muito bonito. Mas vamos ver se vai dar zica. Que a gente já perdeu o personagem. Já. Tipo, terceira sessão. Adeus. Adeus temporariamente. Ou não. Vai que ele se apaixona de jogar com outro personagem. Mas... É... Me conta. Me conta o cirurgia. Me conta o caramba. Me joga aí o... Fazer o bicho, né? Isso, é. Sem nada. Só vai. Ah, você tem zero. Você tem um atributo zero. Caralho, que cagada. Vamos ver. Do maior resultado. Não tem como. Ele te fode igual. E você tem quantos? Três, quatro, né? Não, eu tenho três aqui marcados. Ah, era a Catz que tinha quatro. Isso. Então, você recupera tudo. E passa um, é isso? E passa um. Você deu o over and do, você escolhe uma dessas quatro ações. E eu falo... A gente decide o que acontece. Quais quatro ações? É, quais quatro ações? Eu não sei também. É no que tá no fundo ali. Tá no ouvinte. Ah, tá. Tá no ouvinte. Tá ali atividades de folga, isso. Tá, agora eu achei. Atraiu problemas. Conta fechada. Que aí o Carlos pegou mal com alguma coisa. E aí, meu, você não vem mais aqui. Você ficou contando vantagem. Algo do tipo, eu comi, eu não vi. Eu comi, eu não vi. Duvido que foi isso. Mas, algo desse gênero. E igual o... O Shop Shop, você se perdeu. Aconteceu algo que você foi perdida. Nesse tempo. É, eu acho que o Conta Fechada não faz muito sentido. Porque foi o Carlos que mandou eu matar o cara. Sim. Tipo, o que eu poderia ter feito que ele achou ruim? Mas, Paula, eu e você a gente narra. Tem três narradores aqui na mesa. Tipo, o que você escolher a gente acha o problema. Não se preocupa. Enquanto é isso, não se preocupa. Você é com beira, cara. Pensa na mecânica. Eu acho que é o mais... Não, eu tô pensando... Eu tô pensando... Acho que faz mais sentido eu ter atraído problemas. Eu acho que sim. Talvez. Porque talvez esse cara... Tipo, eu tô pensando, tá aqui comigo mesmo. Que seja um problema que talvez não vai ser imediato. Vai ser futuro. Porque eu me meti na treta do Carlos. Por alguma razão. O Carlos queria que esse cara morresse. Ok. Entendeu? E aí eu me envolvi de alguma forma ali. Ele disse que meu nome não ia ficar... Aparecer. E talvez meu nome não apareça por um bom tempo. Mas, sei lá, eventualmente... Sei lá, vamos fazer uma autópsia nesse cara e notar... Tipo, autópsia não. Mas alguém vai olhar pra esse corpo e dizer, tipo... Tá faltando um pedaço. Tá chopp-shops na foto da Cats por um motivo bem clássico. Eu sou uma anta. Tá? É isso. É esse o motivo. Perfeito, cara. Pior que isso que eu fiz mais sentido mesmo, é... Fred. Ah, eu pensei em talvez ficar parecendo que, tipo... Existe alguma can... Tipo, rolar a boato de que tem uma canibal na cidade. Não, então... Isso... Não se preocupe. Nós temos espiões no chat pra isso. Mas a gente tem mecânica. Tem esse lugar aqui, ó. Vou mostrar. O Fred, porque ele tá aqui. Ele é um jogador. Ele existe. Ele é uma pessoa. Ele vai rolar... Meu Deus. Ele vai rolar um D6. Você vai rolar a desavença. Que essa coisa vai gerar. E aí a gente vai descobrir o que aconteceu. Porque vocês já tiveram a desavença. Não é ok. Eu vou rolar? Rola, rola. Vai rolar. Se for ruim, eu vou ficar brabo. Que isso? Vou rolar o quê? Só um barra... Barra R. Só um D6, é. Barra R. Se for ruim, acabou o relacionamento. Ixi. Imagina. Exagerado. Fred, tá lhe torcendo um... Três. Cara, perfeito. Porque foi parceiro problemático, questionamento... E eu vou pegar parceiro problemático. Perfeito. Perfeito. Que vocês não têm. Mas eu pensei numa cena. Que eu acho que vai ser massa. E dá tempo de fazer. Yes, baby. A Rê marcou. A Bebel marcou o XP. Acabou, né? A gente acabou tudo. Yes, baby. Show. Ah, tá. A Marcou o XP pra outra coisa que vocês planejaram fazer. A gente não tava entendendo. Tá, eu consigo fazer ali tudo certo e vou embora pra casa. Sim, sim. Eu não sei se é algo que você vai chegar contando. Tipo, gente, comi um bifão. Não, eu não vou chegar contando. Mas eu vou chegar claramente muito feliz. E eu ia tentar fazer uma bebida pra gente. Ah, deixa eu... Não, eu não vou deixar. Eu vou deixar. Aliás, eu... Pirita. É, deixa eu fazer. Tipo, eu vou perguntar pro Fred agora. Porque se ele escolher outra pessoa, eu vou ter que... Porque eu já sei quem... Eu quero a Paula fazendo a cena final hoje. Mas... Não hoje. Mas eu já sei o que eu quero de fazer a cena final. Fred, escolhe alguém das três que vai fazer a cena final hoje já. Mas não vai ser a Paula? Não, não. Eu já sei o dela. Eu não sei o que eu vou pedir pra beber ela. Nem vou pedir pra Renata. Mas você escolhe quem... Quem você quiser. Tipo, qual personagem você quer conhecer mais hoje? Vai a Renata, então. Que ela não oferece a cena, acho. Beleza. Rê, você e a Cat estão... Tipo, não entrando no covil. Porque vocês têm um rolê gigante pra fazer... Pra entrar de verdade no covil. Vocês... Passou dias. Eu acho que esse é o último dia que... Você e a Cat foram fazer esse negócio de espalhar papel e... Deu certo. Obviamente só vocês duas não dava pra fazer tudo, mas... Deu muito certo e foi um trabalho em equipe, com certeza. Se vocês aceitarem, eu imaginei a Cat ensinando a Fantasma a ser mais social. Usando os defeitos dela e você... Se bem que a Cat, com certeza... Ela é uma boa aluna. Parece que tá no sangue. Mas acho que rolou essa troca, né? Essa intimidade que vocês três, principalmente, acabaram ficando mais íntimas. Porque vocês estão morando juntas, se vendo num ritmo razoável. Nesse meio tempo, não apareceu o Shop Shop, se vocês não se importarem. Eu adoraria que isso fosse a abertura da próxima sessão. Caralho, cadê o maluco, tá ligado? Cadê o Shop Shop? É, porque assim... Eventualmente alguém se dá conta e a gente fala, tipo, para! Uai! Cadê o cara que falou? Cadê o cara? Porque assim, é a primeira vez que vocês fizeram um golpe. Então, se pá, ele só foi embora, sabe? Tipo, vocês não conhecem o cara de verdade. Então, talvez, meio que foda-se, mas... Se vocês não ligarem, eu gostaria de ver isso. Mas... Mas o que a gente vê hoje... Nunca mais. É, não sei. Eu literalmente não sei e tampouco me importa. Eu adoro esse negócio de não saber o que vai acontecer. Não no covil, na entrada do covil. Vocês estavam combinando... Eu acho que vocês combinaram com a cirurgiã. Não sei se encontraram em algum lugar. Para vocês irem juntas, porque é um caminho muito zoado para chegar no covil de vocês. E vocês veem a cirurgiã. Mas, quando vocês estão chegando perto dela... Provavelmente ela está, tipo, cantando, tipo... Ela está muito faceira. Ah, eu estou tipo... Não, pode se crer. Foi mó da hora. Com certeza ela deve ter transado. Ela está com uma cara que... Foi algo carnal. Ah! Foi, foi. Não dá para dizer que não. Não dá para dizer que não. É de lamber os peixes. O boy é de lamber os peixes. Nossa, cara. Vai dar para fazer piada até para sempre. Mas, enfim. Ela está embaixo de um poste de luz. Isso que só tem diamantina, basicamente. Tem uns lugares, mas é muito raro. Que é difícil falhar. E ela está lá, encostada no poste, tipo, pensando. E quando vocês estão quase chegando perto, tipo, uns 5, 6 metros... A Cat percebe alguém se aproximando. Não ia ser nada fora do normal em outro lugar. Mas é uma pessoa bem humilde. E não parece um mendigo. Porque até em diamantina tem. Mas você conhece, quer dizer, é uma das empregadas da sua rival, né? Da pessoa, tipo, pseudo-mãe adotiva, barra... Que não curte com quem você anda agora. Enfim, ela está vindo com um olhão regalado, assim. No meio de vocês três, assim. Tremendo. Qual é a nome dela? Melissa. Melissa, o que foi? É, vocês duas vêm. Tipo, ela falou que é uma criança. É uma criança, assim. Tipo, tem uns 15 anos. Nossa, então eu chego, tipo, meu Deus, o que foi? Não é um baby, tá ligado? Tipo, não acredito. Não, mas é um baby pra mim. E irmã mais nova. Sim. Qual que é o nome da... Acho que está na outra parte aqui. Da sua brother. Ah, deixa eu ver. Tem aqui. Tem uma mendiga, eu tinha esquecido. Puta, que da hora. Mendiga e amiga da fantasma. É a Kira. 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 É isso. É a Kira. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu com ela? Os casacos azuis vieram perguntando de você. Ela está bem? Ela balança a cabeça, tipo, não fala nada, assim. E faz bem isso de que vai chorar, assim. Aí eu abraço ela, assim. Tipo, fica fazendo, tipo, carinho na cabeça dela, assim. Tia, 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 não, ela é minha irmã mais nova. Mas ela chamou-se de tia, 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 t Me leva pra lá. Mas você vai apanhar. Não, mas de qualquer forma, se eles estão me procurando é melhor do que bater na... Como é teu nome? Na Kira. Na Kira. É melhor bater em mim do que na Kira. Eu? Se eles estão me procurando eles devem bater em mim, não nela. Tipo, a criança faz uma cara muito de... Tá, mas ela não faz a menor ideia do que você falou. É um processo assim que você falou. Vocês ouvem isso? E ela fica olhando pra fantasma do tipo... Que porão? Eu pergunto. Que porão? Por que ser assim? Você morreu? A criança pergunta assim. Eu olho pra... Eu chego bem perto, assim, pra olhar pra ela. Eu não respeito o personal space dela assim, nem um pouco. E a sorte dela é que eu uso pano na cara, então o bafo fica pra... Pra ver os fãs. Mas eu digo... Por que que... Por que que... Por que que... Tu é assim? Tu é assim? Pequena? E... 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 E respira tanto? Fantasma. Eu boto ela meio que atrás de mim. E ela ajuda. Sei lá. Fantasma. Eu acho que a gente tem um problema mais importante agora. Aham. Tá. Tá. Esse porão é o do... Da taverna? É. Cat. Não sei. É. Vamos. Tá. Talvez ela precise de cuidados. Eu pego a minha maleta e... Eu tô com medo do que tem nessa maleta agora. É... Enfim. Tem ferramentas médicas. É. E... Marmitas. É... Ok. Você vai... Até lá. Vocês vão... Vocês vão... Vocês vão indo... Quando você... A taverna tá fechada porque é de dia. É... De dia. É... Menos escuro. É... Só penumbra forte. Mas tem muitas lanternas. Então fica bem claro. É... E uma das portas tá derrubada. Isso não é em Diamantina já. É... É... Em outra parte da cidade. É... Não é. É um lugar mais de boa. É... Perto das... Não perto das docas, mas um dos caminhos perto da docas. Uma das portas tá derrubada. É... E... É isso. Se eu sou nem isso assim. Já saiu entrando. Chega entrando. É... Assim que você entra, você vê... A Akira... Ela tá no balcão, tipo... Na parte de fora. Perto de onde tem os banquinhos. Ela tá com a cara... Tipo, sangue do nariz pra baixo. E ela tá apoiada no... No rolê, assim, no balcão, assim. Ela... Olha, tem o olho já meio inchando. Ela olha pra... Pra todo mundo, assim. E tem um gritinho da criança. Não, Akira! E ela vai correndo na direção da Akira. Não, os caras não tão mais lá. Aparentemente, não. Tá. Eu... Eu desenrosco um dos panos que tem no meu braço, assim, um pedaço. Por baixo tem outro pano. E eu ofereço pra ela, pra ela limpar o sangue. É um pano todo encardido que eu tô usando. Eu faço assim pro pano. Digo, fantasma, dá uma checada no lugar. Vê se tem... Se alguém tá por aqui ainda. Tá. Tipo, no que tu estende a mão pra fazer isso. Eu só coloco o pano na tua mão e vou fazer o que tu me pediu. Tá. Eu largo o pano no chão. E eu vou, tipo, abrir a minha maleta e tentar, tipo, ver... Tipo, fazer alguma coisa. Porque eu imagino que eu entendo alguma coisa de anatomia. Então, tipo, fazer algum tipo de curativo ou algo assim pra ver qual o estado que ela tá. Tá. Enfim, assim que você vai chegar perto dela, tipo, ela não... Ela agradece. Ela pega o pano da fantasma, assim, com a mão tremendo. Você vê que o outro braço dela ela não consegue mexer. Não dá pra ver se você tá machucado ou quebrado. Ela faz assim. Quando você fala de investigar, parece que ela vai falar alguma coisa e meio que desiste. E aí, o olho bom dela olha pra Ketis e ela fala... Ela fala uma frase e que é tipo, eu te avisei, mas num contexto de alguma conversa que vocês tiveram, que um dia a gente vai saber. Mas é... O contexto é... Tipo, ah, você vai... Pessoas vão se machucar. Aí você fala algo do tipo, eu sei me cuidar. E ela falou, e os outros, sabe? E aí, eu acho que é isso. Ela chega e fala, eu sou os outros. e ela desmaia na frente da fantasma. Fantasma, ela tá morrendo. Fantasma, desculpa a cirurgia. Tipo, ela caiu e... Eu posso fazer alguma coisa? Eu espero que sim. Eu não sei. Nossa, nessa hora eu já tô chorando, velho. Eu rolo... O que? Estudar, talvez? Ah... Acho que no caso deve ser... É. Adulterar. Não, mentira. É, porque eu quero saber, tipo, qual é a questão dela, ela tá... Ela perdeu sangue? Qual é a situação? Várias. Mas ela tá tendo... Ela é uma senhora, né? Ela tem o rosto bem magro, o cabelo cheio, encaixado. Ela apoiou desnecessariamente muito. Até, tipo, você não consegue ver um argumento que... Ou mata, ou faz isso. Não faz sentido. É difícil, parte do seu teste vai ser descobrir realmente o que que tá acontecendo. Tá, então estudar, eu imagino. Uhum. Tá. É, mesma coisa, a Katz tá aí. A fantasma não tá nessa cena, mas ela pode ajudar de alguma forma. Eu quero, eu quero ajudar, quero ajudar. É, óbvio, né? Katz, como é que é essa ajuda? E você falou que tava chorando. A Katz chora de verdade ou ela tá se mantendo forte na presença da sua rival, né? No caso, né? Não, ela tá chorando. Tá chorando, tipo, não conseguiu. Tipo, ou só lágrimas silenciosas? Chorando de, tipo, perdi minha mãe, assim, tipo, é... Tipo, eu não posso, sabe? Não é gritando, mas também não é, tipo, é tipo, por favor, não, sabe? Tá? Então, é, eu acho que você ajuda fisicamente, assim, você segura, obedece tudo que a cirurgia fala. Isso. É, joga com um andado a mais. É dois de estresse. Só que... Não, é um de estresse, é dois se eu pegar. É, se você quiser. Isso, né? É, se você quiser. Tá, qual é a situação do... a posição? Cara, eu vou falar desesperada, porque alguma sequela ela vai ter. Tá. Tá. Tu chegou a... Cat, chegou a me falar quem ela... Eu sei quem ela é pra ti. Vocês passaram bastante tempo juntas, se quiser. Acho que sim, porque a primeira treta foi no bar dela e ela meio que foi com a gente por metade do caminho e na outra metade do caminho ela falou, vem, Cat, junto comigo. Aí eu fui com vocês. Tá. Tá, então, peraí, eu desesperada. Aí o efeito... O efeito é padrão. Você, tipo, manja desse rolê, assim. O bom é que você ganha um XP, aliás, na característica que você tá usando. Que é a primeira. Tá, eu vou gastar e aí eu... dois dados a mais, né? Ah, beleza, sim. Show, show de bola. Tá, só que eu fui botar os stress e sumiu a rolagem. Eu acho que vou ter que clicar de novo. Desesperada, standard, dois dados a mais. É isso? Dois dados a mais. Aí, são quatro dados, acho. Dá pra... São quatro dados. Oh! Animal. Animal. Tá. Se você tivesse falhado, ela ia morrer. Obviamente, não ia ter como. Se tivesse tirado só até cinco, ela ia ter que perder um membro. Mas com seis, você vai conseguir. Ela não vai ficar. vai ter alguma sequela de alguém, não precisa ser necessariamente dela. Pode ser sua ou pode ser da Katz, obviamente. Eu tenho uma sugestão de uma coisa. Porque tu disse que eu tinha levado coisas comigo. Ok. Certo? Eu posso estar levado sangue? Porque, tipo, ela claramente perdeu muito sangue. Claramente, esse é um dos problemas. Porque se ela apanhou, até... Pode, mas eu sugiro o sangue da Katz. Pode ser, não. Eu já dou automaticamente, assim, quando eu vejo que você está dispensando sangue. Eu venho o sangue, ela abre a barriga. Pode ser o seguinte, eu pego aquele e aí, tipo, por alguma razão, eu, tipo, ah, não vai dar esse aqui. Show. Sabe, eu dou uma olhada. E aí, tu... Tá. Já sei. Então, eu faço... É influência da fantasma. Porque você pega o sangue, caralho, eu não sei o tipo dela, eu não sei nada, e, tipo, não é o suficiente. Aí, você olha pra Katz, magia. O sangue dela tem magia. E, tipo, foda-se o cientista. É o que tem. É o que tem pra hoje. Se o sangue dela talvez seja especial e vai fazer... O sangue de Katz é a poder da... O sangue de Katz tem poder. Show. Você vai pegar um Harm de Last Effect, no caso, que é... A Katz, no caso. É isso. Cadê a Katz aqui? Ah, eu não mudei você de cena. Mas, enfim, é. Você põe na sua ficha. Aqui é pra galera mesmo. E eu vou escrever. Você pode ter dois lugares de ferido, né? Que é um, um. Aí tem nível dois de ferido, que aí você pede um dado direto. E aí três, você... Tipo, é need help. É negativo. Tipo, você só consegue fazer ação se alguém te ajudar. Só que na mecânica. E aí depois você morre. E isso é permanente? Não, né? Não, mas é bem... Tipo, você tem que gastar uma ação de folga pra curar. Já acabou a folga, você pode... Tá, peraí. Onde é que é a... É trauma? Não, não é trauma. É... Não, é ferimento. Eu vou ver já pra você. Eu só vou pensar no que quer dizer. É dano, provavelmente, não? Deve ser. Na minha ficha é dano. Tá logo abaixo de estresse. Tem um, dois, três. Ah, é. Dano. Aí na primeira caixinha tem que escrever... Deixa eu ver. Falta de sangue? Falta de sangue, acho. Fraqueza. Precisa ajuda? Não precisa ajuda. Não, não. Não, é nanômetro. É um, é um. Falta de sangue, né? É, acho que tá bom. Falta de sangue. Fraqueza, talvez. Falta de sangue. Beleza, vai rolar isso aí. Fantasma? Anemia. Anemia. Anemia é melhor. Com certeza. Anemia é bem melhor. Anemia. Fantasma. É, tu chamou a fantasma. Você dá uma olhada no porão primeiro, que foi onde falaram. Aparentemente, você não acha nada. Foi que a subidia me disse. Isso. Mas... Você vai... Quando você tá indo nesse rolê... E caralho, por que que não tá? Desculpa, tá dando um pau aqui. Eu fico nervoso. Entendo. Ok, eu arrumo depois. E aí, tipo, você vê... Tipo, você sai do porão, você olha... Você vê a cirurgiã enfiando uma agulha gigante na Katzis, que tá com o braço estendido, e a mina aparentemente morrendo. Aí, tipo... Ok. Você tá indo pra cima, tá ligado? Eu vou andar de cima. Eu definitivamente não vou ser médica. Não é a minha profissão. Enfim... Enfim... Cara, você tá subindo na escada, quando você dobra pro andar, você vê... Você ouve uma risada, e um... Você vê um cara de casaco azul. Ele tá... Parece que ele tá falando com alguém, e ele tá com um cacetete ensanguentado na mão. E ele olha pra você do tipo... What the fuck? O que você vai fazer? Eu viro... Eu viro pra ele, e eu digo... E dessa vez, eu não tô gaguejando. Mas eu digo... No casaca, enfia a faca. Nossa. Ah, nascemos uma poeta. Ela é só gogó, ou você tá dando um... Um esfaqueamento aqui, gratuito na pessoa? Não, não. Eu vou... Eu vou esfaquear o cara. Eu não quero matar ele. Mas eu quero esfaquear ele o suficiente pra ele sair correndo com medo. Eu quero esfaquear a pessoa, mas eu não quero matá-la. Isso, eu quero esfaquear... Ué, a gente não tem alguém em um alto cargo no governo que passou por uma situação dessa? Não. De verdade, não. É... É real, é real. Enfim, na real, eu não tô falando nenhuma bobeira. Tipo, eu... Eu tenho meu passado, e gangues realmente... Essa frase é muito mais comum do que você imagina. Não, não, não. Dá um furinho. Enfim, é real. Cara, você vai... Vamos ver. Você quer feri-lo e não matá-lo. Você quer... Você tá pensando... Você acha que você tá tentando rendê-lo? Não, eu tô tentando botar medo nele pra ele notar que eles fizeram cagada aqui. Bem, teoricamente seria... Alguma coisa de convicção. Talvez até convencer que você tem na ficha. Pode ser. É, eu acho que se... É. A não ser que você pense em outro. Beleza. Mesma coisa, alguém pode te ajudar. Eu quero ajudar. Até o que eu choro. Eu vou ter que... Eu vou ter que ter... Depois disso eu vou ter que desestressar de novo. Mas enfim, pode. Depois a gente lida com isso. Eu... Que tipo... Depois desse... Tu disse que passou uns dias, né? Nessa história. Sim, sim, sim. A gente já tá uns dias ali. E aí eu me interessei e conversei mais com a fantasma. E eu... Eu posso ter te ensinado onde... Onde dói mais, mas não causa dano. Pra dar essa sacada. Anatomia, basicamente. Isso. É. Gostei? Eu fui te ensinando umas paradas, assim. E aí, tipo, nisso, assim. E eu imagino que te interesse porque vida e morte são coisas que te interessam. Esfaquear os outros, talvez, também. Não sei. Sim. É. Estudizinho. Você vai gastar também? Eu vou gastar também. Oh, yeah, baby. Beleza? Joga com dois de bolso. Tá. Eu ajudaria, mas eu não imagino que eu saiba de saquear alguém, então... Não, só uma pessoa pode ajudar. Então tá de boa. Ah, então. Posição arriscada? Sim, é arriscada. Ele foi pego bem de surpresa. Só que aqui o efeito vai ser grande. Porque ele definitivamente não tá me esperando e eu acho que você tá meio pistola. Pelo que você falou. Sim. Então, talvez você possa passar do ponto ou talvez tenha muito controle. Vamos descobrir. Vamos torcer, né? Tá, e aí dois dados extras. Um meu e um da Paula, certo? É isso. Vamos lá. Seis. Cara, você... Eu disse. Eu disse que eu errou a seis. Você conseguiu algo a mais do que você gostaria. Então você vai deixar ele com medo, vai ferir ele, vai... Você pode matar ele e o próximo, porque tem outra pessoa e você pode trabalhar a cena sabendo que tem outro cara aí. Ótimo. É minha cena. Have fun. Ok. Ok. Eu vou ouvir o respiro, Frederico. Depois que o fantasma chegue e diz a sua frase de efeito de que no casaca se enfia a faca, o que eu vou fazer é que eu sumo. Eu desapareço da frente do cara e eu entro na parede que eu consigo ficar, né? Incorpórea. Eu entro na parede e passo e no que eu entro na parede é quando eu vejo que tem um outro cara na sala do lado. Ah, foda. Porque a parede não é tão grossa assim, então eu tô na minha forma meio fantasmagórica, eu entrei ali, opa, né? Vi aquilo ali, voltei pro outro lado e eu apareço bem na frente dele, do cara, e eu pego, eu enfio a mão na boca dele, assim, ele tá meio perto da parede, eu enfio a mão na boca dele pra ele não gritar e empurro ele contra a parede e ele dá uma batida com a cabeça e é isso que faz barulho e que vai atrair o outro cara depois. Ele bate a cabeça assim na parede e eu pego e eu enfio a faca, é uma faca pequena, eu enfio ela várias vezes nele nos pontos em que a cirurgia me disse. Deixa eu testar. Aham, aham. E cada facada que eu dou nele, eu vou falar aqui não é pra vir. E entre cada pausa eu dou uma facada diferente dele. Quando o outro cara tá saindo, porque ele ouviu um tum assim na madeira, ele vai sair de dentro do outro, da outra sala e ele ele entra em choque assim um pouco de ver o cara segurando a própria barriga assim onde ele foi esfaqueado algumas vezes e eu me aproveito do choque dele pra jogar a minha a minha faca e ela vai no olho do cara. Posso, 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 Posso.